Quando eu era criança era muito comum, Fusca Taxi, geralmente os taxistas tiravam esse banco daqui para melhorar o acesso e o espaço no Fusca, até mesmo por bagagem ali dentro. Sempre que eu entro num subcompacto eu lembro do Fusca Taxi, não sei porquê. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje como comparativo, mais uma vez, o Mobi contra o Kwid, o Fiat e o Renault. Começando pelo preço, nós vemos que cada um está na faixa dos R$ 45.000,00, o Kwid custando R$ 44.000,00. Nós escolhemos aqui as versões, a novidade do Renault, o Kwid na versão Outsider e o Fiat Mobi Drive, já com motor Firefly, que é a atualização mais recente do Fiat, motor 1.0 de 6 valves, os dois com câmbio manual, os dois com modelo 2020. Na questão de potência, o Mobi tem 7 cavalos a mais, embora chegue em uma rotação um pouco mais alta, em cima dos 6.000 giros, mas oferece R$ 77,00 contra 70 cavalos do Renault. Aí nós vamos aqui no nosso cálculo de quanto custa cada cavalo. São R$ 628,00 por cavalo, que é uma média nacional do Renault. E um preço, abaixo até da média, de R$ 584,00 por cavalo no Fiat. Então, vantagem aqui nesse quesito de custo-benefício para o Mobi. E na potência específica, claro, vitória, os dois são 1.0, então vitória novamente do Fiat e Mobi. Com R$ 77,00 por litro, óbvio, né, são 1.0 e R$ 70,00 do Kwid. O Fiat também vence em torques, são quase 11 quilos de torque aos 3.250 giros. E no Mobi são 9,8, praticamente 10, aos 4.250 giros. Um trabalho mais alto ainda. Ou seja, o Fiat tem mais torque, chega um pouco antes do que no Renault. E isso, em tese, dá uma maior desenvoltura na cidade para o subcompacto da Fiat. Porém, é aqui que começa a inverter o jogo, né. O projeto do Kwid foi do zero para ser um subcompacto. Enquanto na Fiat, a Fiat partiu desse carro aqui. A Fiat pegou esse Uno, e o que ela fez? Deu um desenho diferente por fora. E aqui nesse ponto, aqui do entre-eixos, ela encurtou o carro. Ela encurtou aqui e também aqui na traseira. Ela conseguiu encurtar ainda mais. Ou seja, diminuiu o porta-malas do Uno, diminuiu o espaço para pernas aqui. E assim ela criou o subcompacto. E continuando com esse grande ângulo aqui, que não é de subcompacto. Esse eixo aqui muito próximo da porta, que não acontece no Kwid, que foi pensado do zero para isso. Esse eixo muito próximo da porta no Fiat, ele acaba prejudicando o espaço interno e também há um volume muito grande aqui. E também como ele foi pego dessa estrutura aqui, ele não foi pensado para ser um veículo totalmente leve. Por isso, o Mobi acaba sendo mais pesado. São 140 kg. Mesmo rodando com o Fiat vazio, seria a mesma coisa em peso do Renault rodando com dois adultos. Equivale ao peso. Ou seja, se você pôr dois adultos no Mobi, o Renault vai ter muito mais desenvoltura para a questão da cidade. Por causa desse peso mais leve, como a estrutura é uma estrutura nova, já pensada para um subcompacto. Coisa que não aconteceu no Mobi. Vocês podem perceber aqui que o eixo dianteiro do Kwid, ele é bem próximo da ponta, da frente do carro. Os eixos são bem dimensionados. E o Mobi, como ele tem essa limitação de projeto por causa do aproveitamento do Fiat Uno, ele acaba tendo ali o eixo mais distante ali. Não é um bom aproveitamento interno. E também tem essa questão do peso. Então, a partir daqui, apesar do Renault oferecer menos potência e um pouco menos de torque, como ele tem uma estrutura muito mais leve, ele acaba equilibrando a briga aqui. Então, na relação peso-potência, o Renault acaba vencendo. Cada cavalo do Renault tem que empurrar apenas 11,5 kg. E no Fiat são 12,3 kg. São números parecidos, mas como são subcompactos, isso acaba dando vitória para o Renault. Então, na velocidade máxima, não há muita diferença entre os dois. E não é um número muito interessante para essa categoria, que é visada para rodar só na cidade. É raramente pegar uma estrada. 164 kg por hora para o Fiat e 156 no Renault. No 0 a 100, larga vantagem para o Fiat, 12 segundos contra 14,7, quase 15 segundos do Quid. E no consumo urbano, os números dão vitória para o Quid. 14,1 kg por litro contra 3,7 do Fiat Mobi. Na estrada, a história muda. O Fiat Mobi faz 16,1 kg por litro contra 14,4 no Quid. Os dois têm números bons por aqui. O tanque do Fiat é um tamanho normal para o padrão brasileiro, 47 litros. O Renault que peca nesse ponto são só 38 litros. Isso dá vitória à autonomia. Ou seja, com o tanque cheio, o Fiat roda mais. Você vai precisar ir menos vezes até o posto ficar reabastecendo. Para quem gosta de trabalhar com o tanque cheio. São 757 km no Mobi contra 547 do Quid. No parta-malas temos larga vantagem para o Renault. São 290 litros contra 215. O Fiat Mobi está no padrão para um subcompacto, que sempre vai ter um parta-malas muito pequeno. E o Renault se destaca, mesmo sendo um subcompacto, ele tem um parta-malas de carro maior. Bem aproveitado o espaço para bagagem do Renault aqui. Agora vamos para a nossa lista de equipamentos de série. Nós não trabalhamos com opcionais. Então, o que os dois oferecem, tanto no um quanto no outro? O que você vai encontrar de série, tanto no Fiat quanto no Renault? 3 ABS Airbags frontais Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Ar-condicionado, ar-quente Direção com assistência elétrica Controle elétrico dos vidros dianteiros Só vidro elétrico na frente Banco traseiro arrebatível Comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque Computador de bordo e contra-giros Os dois oferecem isso aqui de série Lembrando que aqui nós temos a versão de topo do Quid Que é o Outsider Que é uma novidade E temos ali a versão Drive do Mobi A versão de topo do Quid Briga em preço com a intermediária do Mobi Ainda assim o Renault é R$ 1.000 mais barato E o que o Fiat oferece que o Renault não tem de série? As vantagens aqui em equipamentos para o Mobi São quatro itens Ajuste do volante em altura Banco traseiro de partido Termômetro da água do motor Indicador de temperatura externa Esses quatro itens são diferencial Em equipamentos de série para o Fiat Já o Quid oferece 11 itens de série a mais que o Fiat Vamos lá a nossa lista aqui Os airbags laterais vem de série em toda a linha Quid Câmera traseira para manobras Encosta de cabeça para todos os ocupantes Ou seja, no Mobi deve estar faltando o do meio lá Faróis de neblina Sistema Isofix para fixação da cadeirinha infantil Ajuste elétrico dos retrovisores Alça e segurança no teto Rádio com conexão USB, Bluetooth Espelhamento da tela do celular Ou seja, o Quid vem de série com o Mídianave Sistema multimídia E no Fiat não vem nada de rádio Não vem nenhum sistema multimídia Nem rádio simples, nada E hoje em dia parece bobo Mas isso faz um diferencial muito grande E é por isso que o Quid está vendendo Praticamente o dobro do que o Mobi Apesar do Mobi ter melhorado as vendas Depois da chegada do motor Firefly Ele ainda continua tentando alcançar As vendas do Quid Então nós temos aqui somando tudo Os itens de série 24 itens no Renault Contra 17 do Fiat Uma vantagem de 29% Em equipamentos de série Para o Quid Então nessa questão de equipamentos O Renault acaba passando a frente Acaba vencendo o Fiat Para finalizar nosso jogo rápido aqui As pontuações Então nós temos a vitória de 24 pontos Para o Mobi Contra 21 do Quid Há um equilíbrio entre os dois aqui Você vai perceber que Pro uso na cidade Principalmente pelos equipamentos de série O Renault é o mais indicado E o Fiat ele acaba sendo Vitorioso mais nos quesitos Que tratam da estrada Mas Subcompacto ele foi pensado Para rodar na cidade Então Apesar dos números aqui Darem vitória Para o Fiat A recomendação aqui Para quem usa Um subcompacto Só para a cidade Geralmente a venda É para isso O Quid é mais equipado Vai ter um consumo parecido O desempenho Por conta do peso Será semelhante Embora os números De potência e torque Sejam menor O peso dele é muito mais leve Vai dar um comportamento Semelhante ao do Fiat E o Fiat vem sem rádio Sem nada Uma questão de equipamento Muito abaixo E principalmente Pelos airbags laterais O Renault acaba vencendo Nesses pontos aqui Porém Quando o Fiat Recebeu esse motor Firefly Ele melhorou muito Porque antigamente Com o motor Fire Que era o mesmo do motor Do Uno Mille Era um motor muito defasado Para um lançamento Como o Fiat Mobi E isso A Fiat sentiu Que o consumidor não gostou Dessa configuração E aos poucos Já está introduzindo O Firefly Que apesar de não ter 4 válvulas por cilindro Tem um bom desenvolvimento Para a proposta aqui Então embora a indicação Seja para o Renault Não é um pecado Comprar um Mobi Firefly O Mobi com motor 4 cilindros Que o motor antigo Realmente não é uma compra recomendada Até porque está Bem pertinho De sair dele Mas o Mobi com motor Firefly Para quem gosta Principalmente da marca E não quer saber de um Renault Mesmo os números favorecendo Em tese aqui Uma vitória por Renault O Mobi Firefly Acaba sendo recomendado Então para encerrar isso Em números Vitória por Fiat Mobi Mas no dia a dia Acaba o Kwid sendo mais recomendado E para você Você concorda com isso? Discorda? Deixe aí nos comentários E recomenda E próximos comparativos É isso Muito obrigado pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau